Fala galera, tudo bem? Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve, vim trazer os resultados da luta entre Francisco Trinaldo, Massara Anduba, nosso querido Massara, e Danny Roberts, que aconteceu no FC 274 neste sábado. Olha, primeiro brasileiro a sair com vitória no card de hoje, a gente tem oito brasileiros aí representando, né, no card do FC 274. E o Massara Anduba fez uma luta e tanto, luta empolgante, luta bonita de ver, que deu pra soltar uns gritinhos aqui e ali, torcendo, achei até que por um momento ele fosse tentar um nocaute, né, acelerar um pouco mais o passo, mas o Massara Anduba fez um duelo incrível, ao longo dos três rounds, com uma boa movimentação, um gás invejável, olha, tem muito novinho aí, que não tem o fôlego que o Massara Anduba tem não, e olha que ele soltou bastante a mão ali, colocou ótimos golpes também na luta de chão, trabalhou muito bem, tentou finalizar, fez boas transições ali, infelizmente acabou não saindo com a vitória por nocaute ou finalização, mas a luta não deixou a desejar não, só porque foi ali pra decisão dos juízes, não quer dizer que não foi um bom duelo, muito pelo contrário, Massara Anduba tá com 43 anos, vai fazer 44, e o adversário dele, o Daniel Roberts, tem 34, ou seja, uma idade considerável aí, separa os dois, né, o Roberts é maior que o Massara Anduba, então a gente não sabia como ele ia se comportar também com relação à altura e envergadura maior, né, do Roberts, mas o Massara Anduba não tem essa, né, com ele é cair pra dentro, é sair soltando o braço mesmo, o Massara Anduba com muita técnica, esquiva muito boa, tava realmente bem completo, e se a gente for pensar aí com relação a outros caras na categoria mais jovens, né, Massara Anduba tá muito bem, realmente foi uma grande vitória, a gente sabe que quando tem luta do Massara Anduba é luta empolgante, não foi diferente dessa vez, vamos ver se a gente dá sorte aí que o Massara Anduba possa ter aberto a porteira das vitórias, a gente ainda tem Shogun e Charles daqui pra frente, né, tem ótimas lutas também, tem Xander contra Tony Ferguson, vamos ver o que vai dar nesses próximos duelos, Rose Damayunas também defendendo o título mais uma vez, então, o Cardi ainda promete bastante, mas a luta do Massara foi incrível. Se gostou, comente aí, deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada e voltamos com mais resultados daqui a pouco, me aguarde.